Mais um dia de treino aqui no Quênia e agora são 6 horas da manhã, estou de jejum, tá? Acredito que essa noite foi uma das noites mais difíceis pra mim, que eu acordei direto e aí tive dificuldades pra dormir. O treino de hoje vamos fazer com os pacers, estão com o meu, my friend, Kriplata, aqui. Kriplata, yeah, yeah, Kriplata. E vamos fazer um treino, um treino longo, de 11 a 12 quilômetros, com muita subida e descida, com uma altimetria de aproximadamente 2.400 metros e hoje vocês vão acompanhar o treino comigo. Bora lá? Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje, bom dia. Chegou na hora, chegou na hora. A gente, hoje é praticamente o primeiro treino do grupo 2, que está chegando agora. Então tem duas adaptações aí importantes que vocês precisam ficar atentos, que é o chão e a altitude, tá? Tem que ir devagar. Ainda vocês não estão adaptados. E aí tem uma questão que é importante a gente falar, eles estão praticamente com o mesmo número de pacers pra nós, tá? Se por acaso acontecer de você estar num grupo e aquele grupo ficar forte pra você, e aí ele começar a ir pra frente, o certo a fazer é vocês diminuírem pra esperar o próximo. Porque senão, o que pode acontecer é assim, o Pacer vai ficar preocupado com você que está atrás, e aí ele não orienta quem está na frente nem quem está atrás, tá bom? Então, saio no grupo. Ficou difícil? Dá uma caminhada, trota, espero o Pacer que vem atrás, tá bom? Porque ninguém conhece os caminhos aqui. Então, pode acontecer de sair, se sentir um pouco mais cansado, e aí vocês esperem o Pacer que vem logo atrás, tá? A volta vai dar 10 km, é a mesma volta que a gente fez segunda-feira, tá? Que pra alguns deu 11,800, pra outros deu 10. Então, já estou falando que a margem é isso aí mesmo. 10 pra cima, 10 pra baixo, beleza? A gente precisa aí que eles vão começar lá embaixo. É a oportunidade que a gente tem de novo de conseguir isso. É a oportunidade que a gente tem de novo de conseguir observar um grupo queniano iniciando um treino, tá? Daqui a 5 minutos, exatamente, um dos caras vai puxar a palavra, que é o líder do grupo, e aí ele vai falar sobre o treino. Na sequência, eles já começam a correr. Então, não é o treinador, é um líder deles que vem à frente e fala um pouco sobre o treino, dá alguma orientação, alguma coisa diferente do que vai acontecer hoje, tá? Então, os caras estão chegando. Essa galera toda é desses bairros aqui, ó, vizinhos. São corredores tudo daqui. Galera, foram 3K agora. Pense médio, 5 pra 1, sentindo bem. Eu achei que ia sentir frio. Cara, soltinho, só tô preocupado com o quilômetro 6, que provavelmente vou sentir a ultimetria, mas tá em casa. Vambora. Face médio, 5 pra 1. Eu e meu amigo. K-pop. Sim, mano. Eu tô ok. Vamos lá, galera. Aproveitando agora pra recuperar na descida. Aquela subida pegou um pouco, hein? Agora, só recuperar. Provavelmente vai ter outra subida. Let's go, guys. 5K. Mesmo peso. Tô morrendo um pouco agora. Subida grande. Mas vamos que vamos. Do 6, sentindo agora a altitude, perna pesada. 6,5. Subida pegou. Quilômetro 7, idade de subida. Quilômetro 7,5. P5,30. 5,30. Oito carros. Fez 6,10. Nessa subida. Música Quase 9K. Pace. 5,30. Música Quais as minhas performances? Quais as minhas performances? Quais as minhas performances? Meus performances? Meus performances? Meus performances? Sim. Obrigado. Você tem um forte coração. Eu ainda não tenho, mas... Eu estou treinando. Sim. Obrigado. Obrigado. Galera, então esse foi o meu treino. Estou mudando 9K. Pace médio 5,20. Meu medo era ali no quilômetro sexto, ali sentir a altimetria. Acabei sentindo sim. Perna pesou um pouco. Acho que da metade, final da corrida, só subida, só subida, só subida, só subida. Me ajudou bastante. Cara, e o clima aqui do Quênia, eu me sinto muito em casa. A temperatura, as pessoas, o piso. Parece que já vim aqui outras vezes. Então pra mim foi muito gratificante correr aqui no Quênia. Senti um pouco a falta de água. A boca ficou muito seca aqui. Eu tenho que me acostumar a não se hidratar durante os treinos. Mas, cara, faz parte da adaptação. Eu vim aqui com o objetivo de fazer uma imersão. De aprender tudo com eles. E não trouxe suplementação. Tudo que eles estão fazendo, eu estou fazendo. Então, se eles vão correr em jejum, eu vou correr em jejum. Se eles fazem duas ou três refeições por dia, eu vou fazer duas a três refeições por dia. O meu objetivo aqui é a imersão. É vivenciar e buscar, principalmente, a minha ancestralidade. Beleza? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu like pesadão e coloque todas as suas dúvidas aqui. Beleza? Valeu! Grudando, Júlios!